Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Easy no final, indo direto para o vídeo de notícias que virou basicamente um vídeo de trailers, de lançamentos da semana. Na semana passada foi revelado, né, finalmente, esse elenco que vai participar dessa série nova e inspirada na saudosa série Dexter, que, para quem não assistiu, foi uma série que teve sete temporadas. E ela já teve uma spin-off, e agora vai ter mais essa outra spin-off, que na verdade não chega a ser bem uma spin-off, né, não é uma outra história dentro do universo. A primeira spin-off que fizeram é a continuação da primeira série, e agora tem essa nova spin-off, que vai ser uma prequel, na verdade, da série original. E a série original, obviamente, né, para quem não conhece, é a história de um serial killer, que mora em Miami, próximo ali da irmã dele. E ele trabalha para a delegacia de Miami, para a polícia de Miami, né, ajudando eles nas investigações na área forense criminal. Só que ele é um serial killer, né. Só que aí, o negócio ali da história é que, como ele é um serial killer, o pai dele sabia, ele começa a ensinar a ele alguns códigos para que ele não saia matando sem, né, digamos... É muito errado isso. Matando deliberadamente, né, que pelo menos que ele, né, vai em quem merece. E aí, o que acontece é que essa série de temporadas vai acompanhar essas perseguições dele, criminosos e tudo mais. A série que vem depois conta muitos anos depois dessa série original, mostrando algumas pessoas da família dele. E aí, essa prequel que vai ter agora vai contar a adolescência do Dexter, quando ele começa, exatamente nesse ponto onde ele começa a entender que ele é um serial killer. E o pai dele começa a ajudar ele a formular todos esses códigos de o que ele pode e o que ele não pode fazer. E o pai dele era xerife, se eu não me engano. E essa nova série, ela vai ser uma minissérie, né, vai ter dez episódios a princípio. E o elenco que foi colocado aí pra fazer essa série vai... O único que eu conheço mesmo é o Joey Pantoliano, que ele fez Matrix e Bad Boys aí. Inclusive esse Bad Boys, que ele foi lançado recentemente. E aí, agora estão começando também a liberar alguns trailers de alguns filmes que estavam em canes no começo do ano. Um deles é o filme The Substance, com a Demi Moore, finalmente, né, Depois de muito tempo sem ser um papel principal em algum filme, ela volta com esse. E ele vai ser um thriller psicológico meio focado em procedimentos estéticos e horror corporal. A Demi Moore, ela já fez filmes de ficção. Ficção nesse sentido mais pro terror, mas é muito tempo atrás, no início da carreira. Eu acho legal dela estar voltando agora pra esse universo, né. O trailer tá muito bom. A Demi Moore, ela casa muito com esse tipo de papel. Mas, vendo o filme, o trailer do filme, ele me lembrou bastante o... O filme Demônio de Neon, com a Ellen Fanning. Que ele, basicamente, tem mais ou menos essa premissa. Ele tá mais focado pro mundo da moda, mas também tem essa pegada de falar sobre procedimentos estéticos e horror corporal, né. Muito horror corporal. Mas, eu acho sempre interessante filmes que chegam aí com esse tipo de proposta. E, principalmente, trazendo atrizes muito boas. E a Margaret Qualley também vai estar nesse filme, né. Ela que tem... estourou aí com o... Era uma vez em Hollywood. E esse filme, eu só não entendi ainda se ele vai estrear direto no MUBI, porque ele é do MUBI esse filme, ou se ele vai pro cinema. Eu espero que seja qual for a forma que ele vai estrear, que não suma depois. Porque, ultimamente, tá bem difícil desses filmes mais B chegarem em algum lugar depois que eles saem do cinema ou que são lançados, né. Se for no MUBI, pelo menos a gente sabe que vai ficar lá durante um tempo. E a Universal anunciou a data de lançamento pro filme, que seria, a princípio, né. A segunda parte do filme do Exorcista, O Devoto. Que lançou no ano passado. O filme, ele até foi bem de bilheteria. Pensando que filmes de terror não costumam dar muito lucro. Mas pensava-se que um filme, continuação de O Exorcista, continuação de O Exorcista, fosse dar muito lucro. Mas o roteiro do David Gordon Green não agradou em nada. O filme realmente é bem ruimzinho. Então, uma determinada parte, ele é bem assistível. Depois vira um negócio muito esquisito. As possessões são muito boas, o visual do filme é muito bom, mas ele é bem esquisitinho. Ainda assim, se for pensar ele como um filme fora do universo do Exorcista, eu achei ele ok. Então, acredito que seja por isso que ele até foi bem de bilheteria. Bem assim, né. O direito do filme foi comprado por 400 milhões de dólares. E o filme faturou quase 140 milhões de dólares no mundo inteiro. Por conta da crítica ter detonado o filme, ele realmente ser bem capenga. Eles resolveram, na verdade, cancelar esse projeto. Ele ia ser uma trilogia, não vai mais ser uma trilogia. David Gordon Green foi substituído do cargo de roteirista e diretor. E foi substituído pelo Mike Flanagan, que fez A Queda da Casa Usher, A Maldição da Mansão Rio, Doutor Sono, que foi para o cinema. Que eu acho que são esses três aí, produções muito boas. A Queda da Casa Usher, eu fiquei realmente impressionado, assim. Ele foi muito bom. O Doutor Sono também, como continuação, inclusive, do filme O Iluminado, funcionou muito bem. Mesmo não sendo um terror no mesmo molde do filme original. E o Mike Flanagan vai ficar responsável pela direção e pelo roteiro. Porém, agora não vai mais ser uma continuação do primeiro filme. Não vai mais ser uma continuação da saga. O que eles decidiram é que vai ser um reboot. Independente do que eles forem fazer, vai ter reclamação. Porque é um reboot de uma saga super... Saga, né? De um filme super consagrado de terror. Qualquer coisa que for mexer nesse filme aí original, vai dar briga. Porém, só que o pessoal esquece que O Exorcista tem um monte de continuação que é horrorosa. Que é da própria época de que... Um pouco depois da própria época que ele foi lançado. E o pessoal esquece que isso daí existiu. Então, assim, é uma saga e só o primeiro filme é bom, o resto é uma bosta. Não adianta falar, não mexa no original, meu filho, já mexeram. Lançou o segundo, terceiro, na mesma época, é ruim. Então, já esse daí já caiu por terra. Se só existisse o primeiro e ninguém nunca mais mexeu nesses filmes, beleza, pensar desse jeito. O que eles vão fazer agora é esse reboot da saga. Eu não sei como eles têm pretensão para fazer. Porém, eu acredito que o Mike Flanagan tem um dedo bom ali para escrever roteiro. Para dar uma continuidade no trabalho. Muito por conta dos outros projetos que ele já fez. O filme está com previsão de lançamento para o dia 13 de março de 2026. Ainda está bem longe, eu sei. Porém, eu acho que eles precisavam fazer alguma coisa de anúncio disso. Isso muito por conta do custo que teve comprar os direitos. Tanto por conta de executivos, né? Executivos querem saber o que foi feito com o dinheiro deles. Eu vou dar aqui o meu voto de confiança para o Mike Flanagan. Até porque, sendo continuação ou reboot ou uma outra história, eu faço parte do público que não se incomoda com reboot, com continuação, com adaptação, com nova readaptação, com reinvenção de coisa que já foi feita. Não me importa. Por mim, você pode fazer o que você quiser, quanto mais melhor. O legal é que a gente consegue ver várias versões diferentes do mesmo material. Mas, assim, a única coisa que eu acho legal é sempre prestar atenção no material que você está fazendo e não tratar ele como se fosse... Ai, estou fazendo só por fazer e é um lixo. Não, que faça realmente alguma coisa interessante. Porém, a gente sabe que filme é só feito para ganhar dinheiro mesmo, né? É um mercado. Então, não tem o que a gente ficar pensando aqui só na arte. Eu acho válido. Quero que isso daí seja feito mesmo. Só façam com vontade. Não vão fazer de qualquer jeito. E essa semana também foi lançado o trailer da animação do Watchmen. É uma nova adaptação do quadrinho do Alan Moore. Fugida em duas partes. Então, a primeira parte chega no dia 13 de agosto para a compra digital. A parte 2 chega no final do ano. E o que mais me empolgou nela é que vai ter o Matthew Rhys como uma das vozes do elenco. Ou para quem não sabe, ele é uma das partes do casal na série The Americas. Que assim, eu acho que é uma das melhores séries de espionagens que eu já vi na face da terra. E aqui é mais ou menos isso, querendo ou não. Ele é um ótimo ator de voz. Ele já trabalha em outras produções. E como ator também é impecável. Eu não sei quando, mas acredito que em algum momento deva estrear aí também na Max. E o que dá para ver aí já pelo visual que foi divulgado nesse primeiro teaser é que essa adaptação, além de ser uma animação, ela tem bem aquele estilo de quadrinhos mesmo, que foi utilizado para a criação do quadrinho do Alan Moore. Mas com uma pegada de modernização ali com o que temos em Arcane, né? Temos um 3D, meio que não é 3D, com trabalho com desenho, mas diferente dos infantis que tem sido lançado nos últimos anos, né? Como Spider-Man, Spider-Verse e tudo mais. Ele tem uma pegada um pouco mais adulta no traçado. O que é diferente, por exemplo, do que foi proposto no projeto da outra animação que também saiu o trailer dessa semana, que é a Terminator Zero. Que vai fazer parte do universo do Exterminador do Futuro, porém com personagens novos e uma nova história. Olha, eu não sou muito fã dessa saga de Exterminador do Futuro, vi só os primeiros filmes, os outros eu já não acompanhei, porém esse aqui eu acredito que eu vá acompanhar, porque primeiro, é uma adaptação em anime, mas é um anime feito não nos Estados Unidos, né? Por ser uma produção americana. Ela tá nas mãos do Masahe Kudo, que é o criador do Bleach, e da empresa Production ID, que é a mesma que fez o Ataque ao Titã e Ghost in the Shell, as animações, né? Assim, quando você tá vendo o trailer do Terminator Zero, você consegue ver bem as características dessa animação, tanto no jeito que é feito o tracejado do desenho, até mesmo no jogo de câmeras, que assim, pra quem assistiu Ataque ao Titã, os jogos de câmeras desse anime, ele é muito maravilhoso. E ele vai sair pela Netflix, então a gente vai conseguir já ter todos esses episódios disponíveis de uma vez só, a partir do dia 28 do 9, e assim, uma animação de ficção científica americana feita por japoneses, acho que vai ser um diferencial, porque os japoneses sabem fazer uma ficção. E é isso, gente. Tenho mais notícias aí pra dar, mas eu vou soltando vídeos ao longo da semana, porque a partir de agora não tem mais um vídeo no dia certo, porque os vídeos que são na teoria de terça-feira. O vídeo tá pronto, eu vou lançar, não vou mais ficar lançando no mesmo horário, porque o YouTube já desistiu. Ele para de recomendar, os vídeos estão com zero visualização, então se ele não se importa, quem sou eu pra me importar? Os vídeos de domingo estão garantidos, tá? Então domingo, meio-dia, vai ter lá o vídeo, né? Que vai ser de assuntos mais fixos agora, mas o vídeo que eu soltava durante a semana agora vão ser de assuntos livres e não necessariamente no mesmo dia e horário. Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber as notificações do que vai vir por aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.